Celebramos o dia 21 de maio com muita alegria e satisfação. Nesta data, em 1925, um grupo pioneiro de visionários fundou a Caixa Rural União Popular da Serra Cadeado, hoje município de Augusto Pestano, que mais tarde seria a origem da Cicrede das Culturas. Hoje, comemoramos nossos 95 anos de atuação e cooperativismo junto às comunidades. A criação dessa entidade pioneira na missão de atender às necessidades financeiras específicas dos habitantes daquela comunidade. Acabou se transformando em um marco não só na trajetória da construção das cooperativas de crédito na região, como também passou a ocupar um lugar de destaque precursor, sendo referência do sistema cooperativista no Estado e no Brasil. Hoje, somos a Cicrede das Culturas, composta por mais de 57 mil associados, em uma área de atuação que abrange 41 municípios, nos estados do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. Nossa cooperativa chega aos 95 anos da história, cada vez mais forte e sólida, como instituição que quer ver o seu associado mais do que satisfeito com os serviços e ações da instituição da qual ele é dono. Este é o sentimento que conduz nosso trabalho ao longo desta trajetória. Nossa intenção é fortalecer o sistema cooperativa, fazendo uma entrega diferente, não somente em taxas ou linhas de créditos diferenciadas, mas agregando valor a quem mantém relacionamento próximo conosco. Como resultado dessa forma diferente de atuar, está a nossa valorização e impacto positivo na comunidade e nosso modelo de gestão participativo, democrático e transparente. Trata-se de um conjunto de aspectos que faz o sistema Cicrede como um todo reunir cada vez mais pessoas em prol da cooperação. Nesta data tão especial, agradecemos a você, nosso associado, por estar ao nosso lado ao longo destes mais de nove décadas de história. Você é a nossa razão de existir. Seguimos juntos, levando qualidade de vida, desenvolvimento, cooperativismo às pessoas e às comunidades. Parabéns, associados. Parabéns à Cicrede das Culturas.